E aí galera, beleza? Franz Rezende, mais uma vez, Guilherme na área com a gente. Pessoal, estamos aqui no apartamento do Madison e o piso já está pronto, inclusive rejuntado, faltando alguns detalhezinhos aí pessoal. E depois de pronto e rejuntado, esse piso ainda vai receber sobre ele pintor, gesseiro para dar algum retoque, alguma coisa. Então ele precisa ser protegido. Nós estamos protegendo esse piso aqui pessoal com salva-piso, salva-piso aqui da salva-brasa. Salva-piso pessoal, é um produto fantástico, tá? Ele é um papel craft com plástico bolha super resistente. Depois dele aplicado no chão pessoal, aí o restante do pessoal da obra pode vir tranquilo, pode cair tinta, pode cair água, ele é impermeável e ele é super resistente. Pode vir pintor, pode vir gesseiro, pode vir a galera toda. Beleza galera? Então é isso aí. Fica a dica para vocês aí. Está reformando, está construindo. Acabou de colocar esse porcelanato. Quer proteger o porcelanato pessoal? Salva-piso aqui ó. Excelente produto. Vamos colocar aí no apartamento para ir protegendo as áreas que já estão prontas. Beleza galera? Mais uma vez agradecemos aí e fica com essa dica aí, beleza? Fui! Tchau! 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 Tchau!